Existem diversos tipos de bots diferentes no Discord. A gente tem bots de música, tem bots de moderação e também bots de diversão. E esses bots de diversão frequentemente também tem o seu próprio sistema de economia. Tem algumas moedas ali do bot específico que você pode gastar na loja pra comprar alguns itens, você pode trocar com algum amigo ou até apostar mesmo. Mas o Discord aparentemente colocou algumas novas regras que proíbem os bots terem esse sistema de apostas. E aí bots como o Mises, a Lorita, até mesmo o Dunk Mimer podem e estão sendo já punidos por terem esse tipo de funcionalidade. Fala galera, beleza? Aqui é o Dune. E antes de qualquer coisa galera, eu queria mostrar pra vocês aqui como é o bot Dunk Mimer. Esse bot aqui vai ser muito importante pra contar aqui a história de hoje. E como ele não é muito famoso aqui no Brasil, apesar de serem os maiores bots do mundo, eu vou dar uma palhinha aqui do que ele é. O Dunk Mimer basicamente é um bot focado 100% em economia, ele também tem algumas piadas, alguns memes. Você pode fazer várias coisas como se fosse um jogo RPG mesmo. E aqui a gente tem por exemplo a lista de itens que você pode pegar com um bot, então tem várias coisas bem legais aqui. De fato é um bot bem completo e é basicamente isso, é um bot de RPG focado em economia, muito famoso e que muita gente gosta. E o Discord nas últimas semanas lançou uma nova atualização do diretório de aplicativos, que você pode basicamente pesquisar os bots que a gente tem na plataforma direto pela própria plataforma. Isso aqui vai revolucionar exatamente como a gente usa bots, tem vários benefícios pros desenvolvedores, né? A gente consegue ter uma integração muito maior e os bots eles ficam mais fáceis de ser descobertos pela comunidade porque eles ficam listados aqui. A gente não fica mais dependente de sites externos pra listar os bots pra gente. Mas se você pesquisar aqui, por exemplo, Dunk Mimer, a gente não vai achar o bot, que é um dos bots mais famosos do Discord, aqui na lista. E isso acontece simplesmente porque o Discord baniu o Dunk Mimer do seu diretório de aplicativos. E isso aconteceu porque o Discord ali detectou que o Dunk Mimer não seguia as diretrizes do diretório de aplicativos. E é aqui que tá o ponto em específico, a regra que o Discord falou que o bot descumpriu foi essa nova regra aqui que proíbe exatamente você ter qualquer tipo de apostas no seu bot ou qualquer conteúdo que estimule o vício. E beleza, sabendo disso, a gente já consegue ter em mente aí que vários bots hoje em dia, como Lorita, como Mises, como vários outros, iriam também ser punidos exatamente por causa disso. Só pra deixar claro, galera, realmente apostas são até proibidas em alguns países, então de fato não teria como o Discord manter isso. Mas o caso do Dunk Mimer e da maioria dos outros bots é que você não aposta dinheiro real pra conseguir dinheiro real, o que é de fato proibido em alguns países. No caso, normalmente cada bot tem a sua própria moeda e quando você ganha a aposta, você não vai ganhar dinheiro real. Mas nas regras do Discord a gente não tem isso especificado, ele coloca ali a aposta como algo ruim, sendo isso envolvido com dinheiro real ou não. Tudo no mesmo bolo. E beleza, o Discord não quer algumas coisas específicas ali no seu diretório de aplicativos, mas um ponto muito importante também é que, por exemplo, se a gente vir aqui e pesquisar o bot da Lorita, a gente acha a Lorita aqui no diretório. Se a gente pesquisar aqui, por exemplo, o bot Mises, a gente também acha. Se a gente pesquisar até o meu próprio bot, que é a Rio, a gente também acha ela. E esses bots que eu mostrei aqui, eles também têm aposta e não foram punidos pelo Discord. E tendo isso em vista, na minha opinião, tem duas coisas que podem estar acontecendo. E a primeira coisa é que o Discord está sendo seletivo nessas punições. Ele tem um conjunto de regras que ele mesmo criou, mas ele não está seguindo exatamente elas. Ele só está punindo quem, na cabeça deles, deve ser punido ou não. E isso, com certeza, é muito ruim, porque cria uma instabilidade muito grande para os desenvolvedores. Porque você vai ter ali uma lista de diretrizes que o próprio Discord fez, mas você vai saber ali que não é exatamente aquelas regras que o Discord vai usar para banir alguém. Vai ser algum conjunto de regras que eles têm internas, que ninguém sabe o que é. E isso pode causar muita preocupação, principalmente para quem vive de desenvolvimento. E a segunda possibilidade é o Discord não estar sendo seletivo, e de fato, ele realmente remover todos os bots que têm aposta. Todos aqueles que eu mostrei ali atrás. E isso vai ser muito ruim, porque todos esses bots que a gente usa bastante hoje em dia, e que, inclusive, a aposta é algo muito usado, vai simplesmente diminuir muito o crescimento, exatamente porque ele não vai constar ali no diretório. Ou então, os bots simplesmente vão ceder a isso e vão remover essas funcionalidades dos seus bots. Por exemplo, a própria Lory está removendo o coin flipbet e assim por diante. E isso complica um pouco mais para o lado do Dunk Meme, porque, do contrário de outros bots, ele é 100% focado nessa questão da economia. Então, para ele remover essas questões da aposta, seria muito doloroso. Ele teria que tirar praticamente o bot todo. E eu consigo ver que isso vai criar uma insegurança muito forte, uma instabilidade nas pessoas que desenvolvem bots para a plataforma. Porque imagina você investir dinheiro e investir muito tempo para fazer o seu bot funcionar, para fazer ele crescer, e aí você perder tudo, ou simplesmente porque o Discord mudou alguma regra em específico. E eu acho muito estranho, porque um grande slogan para esse novo diretório de aplicativos é exatamente fomentar, melhorar a vida de quem faz bot, mas, na verdade, eles podem estar atrapalhando também. No caso da Rio, que é o meu bot, inclusive a gente tem esse comando de aposta, como eu já falei para vocês, mas, felizmente, eu já estou tendo ideias novas para trazer novas tipos de mecânicas, que não são só você apostar com alguém. Então, se você tiver alguma ideia de comando, de funcionalidade, alguma coisa que não envolva aposta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos. E o Discord pode estar acabando com os bots de aposta na plataforma, mas não é a primeira vez que eles fazem algo parecido. Anteriormente, também, eles removeram os bots de música do Discord, principalmente os que usavam o YouTube. E eu vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu falo um pouco mais sobre isso, e também um vídeo bem legal que eu falo sobre outros temas também. E é muito bom a gente sempre estar de olho em tudo isso, porque a plataforma vai mudando, e se a gente não se adapta, acaba que a gente fica a mecer aí de várias regras novas e tudo mais. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas continua com o Duny aí. Eu acho que vejo você na próxima. Fui!